E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no nosso simulador de voo de combate para iniciante. Estamos aqui no mapa do Cáucasus. Eu fiz um vídeo recentemente lá no mapa de nevada, onde o JTAC travaria o alvo para nós através de contato de formaça WP. Como a iluminação lá está muito ruim, eu fiz outro vídeo aqui no mapa do Cáucasus. E vamos fazer a mesma configuração do JTAC, só para conferir aqui. Performance e Comandos, 7KRD, frequência 45, ele está invisível, ele está imortal. O armamento ele não vai poder usar e a configuração final é essa aqui. O nosso alvo, o grupo de alvo é o nome alvo. O armamento que vamos obrigar o JTAC a nos dar é o canhão. E a designação será através de WP, ou seja, fumaça X-Men 145 FM. Com essa configuração aqui, o JTAC vai travar o nosso alvo com fumaça. Depois, com o tempo, eu vou fazer outro vídeo para escolher a fumaça. Parece que a fumaça é sempre um pouco branca, né? Vou ver se é possível criar outro vídeo com fumaça de outra cor. Mas isso é para outro vídeo. Vamos acompanhar a sequência do vídeo aí para vocês verem como é que vai ser aqui no mapa do Cáucaso. JTAC travando o nosso alvo com fumaça. Bora lá! E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no simulador de voo de combate para iniciante. Simulador de voo de combate para iniciante. Como eu sempre digo, pessoal, esses são os vídeos para os pilotos novatos. Baseado na prévia rápida que eu passei no editor aí, Vamos continuar aquele mesmo raciocínio do vídeo lá do mapa de nevada, né? Onde nós usamos o JTAC para marcar um alvo para nós no chão através do WP Fumaça. E aqui o JTAC também vai marcar o alvo para nós através do WP Fumaça. O objetivo aqui é que aqui a iluminação é bem diferente lá do mapa de nevada, né, pessoal? Como lá eu estou tendo problema de qualidade, eu tive de colocar a missão lá à noite. E aqui são 12 horas, ou seja, o sol está regalado ali no céu. Então não vai ter desculpa aqui. Vai dar para você enxergar de bonitinho. E naquele esquema, se os meus vídeos passarem de 10 minutos, corto ele e passa para o próximo. Baseado nas configurações do JTAC, vamos configurar o rádio aqui. 45FM, vamos fazer uma pré-configuração do CDU, mission. Vamos trocar as coordenadas para UTM. Vamos colocar uma coisinha que eu aprendi aqui. Isso aqui é o nome do... É o novo nome do WP. Assim que você clicar aqui no novo WP, eles já salvam ele automaticamente. Quer ver? Aqui, ó. Criamos o WP e ele já salvou o nome. Beleza, né, pessoal? Alta tecnologia. Vamos entrar em contato com o JTAC para ele nos dar as coordenadas do alvo. Eu vou perguntar para ele. X-Men 1-1, this is Colt 1-1-1-810, Golf Hotel 2-1-1-9, 15,000, armed with 1,150 gun, playtime is 0, plus 15, available for tasking. What do you have for us? Já já vi respond. Colt 1-1-1, this is Ax-Man 1-1, type 1 in effect, advise and ready for 9-line. Vamos pegar as coordenadas aqui com aquela famosa pausazinha. Ready to copy. Line is... Aqui, ó. O nosso alvo é um truque, assim, um caminhão. As coordenadas é Golf, Golf, 4, 3, 5, 8, 6, 2, marcação WP, ou seja, através de fumaça. Bora lá! Follows. 1, 2. 1, 2, 3, NA, 40, 5, beat, MSL, truck, golf, golf, 4, 3, 5, 8, 6, 2, marked by Willie Pete, 0, northeast, 500, meters, troops in contact, egress, east. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a vida de você em ponto 1, em ponto 1, em ponto 2, A, B. Olha para onde que ele está aqui. A nossa esquerda. Vamos dar um rapidinho aqui para economizar tempo. Então, o JTAC vai marcar o alvo para nós através do WP Fumaça. Depois que a gente chegar próximo do alvo, nós vamos ter só a orientação da fumaça. Como aqui tem muito verde e esse sol na cara, agora ficou bom mesmo. Olha lá ele lá. Vamos nos aproximar dele. Bora lá. Vamos continuar a nossa comunicação. F1. Ok, canhão. Vamos continuar. 9 linhas. 45, golf, golf, 4, 3, 5, 8, 6, 2, final ataque heading, 3, 2, 0, 3, 6, 0. É isso aí. Já já ele começa a marcar. Reback correct. Report IP inbound. Report IP inbound. Colt 1, 1, IP inbound. Colt 1, 1, continue. Mark is on a deck. Ah, já marcou o alvo para nós. Então, eu vou mostrar um negócio aqui para vocês. Pera aí, é só travar o mancho aqui, seus. Dá para vocês verem a fumaça lá? Tô vendo bolufa nenhum. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. A fumaça aqui, ó. Mais que isso, eu não vou dar, não. Pera aí. Contate o marco. From the mark, south-east, 110 meters. 110 metros, sudoeste. Ok, já vi. Colt 1, 1, in from the northwest. Colt 1, warning, out of panic. Tô indo, já tô vendo a fumaça. Quando tô vendo, meu alvo. Ah, já vi, já vi. Um pontinho preto. Vai ser moleza. Olá, olá. Peguei, peguei. Peguei, peguei. Colt 1, 1, target destroyed. Ih, moleza, hein, pessoal? Olha lá. Colt 1, 1, no further tasking available. Good job. Sem mais veículos. É isso aí. Simplesinho, né? O vídeo não deu nem seis minutos. E nós já pegamos o alvo. Olha lá a fumaça lá. Vamos dar uma volta aqui pra vocês verem melhor. É, realmente. Uma fumaça daquela no terreno desse. Tem que ser ninja pra ver também. Eu vou ver se da próxima vez eu troco a cor dela, né? Eu acho que posso trocar a cor dela no editor. Acredito que sim. Olha lá a fumaça, olha lá. Moleza, pessoal? Alvo destruído, localizado, alvo com fumaça. É isso aí. Missão concorrida. Espero que tenha sido útil. Igualzinho lá no Nevada, né? É, nem tanto, né? Valeu! Fui!